Agora a gente vai para a audiência pública que debate a criação das micro-regiões em Presidente Prudente. Quem está lá é a repórter Júlia Stanzioni, ela está em Presidente Prudente. Vamos ao vivo com as informações. Tudo bem, Júlia? Que informações você traz para a gente? A Júlia acho que já nos ouve, vamos até um delayzinho, mas vamos lá. Olá, você que nos acompanha. Boa tarde para vocês aí em São Paulo. Boa tarde para vocês aí em São Paulo, ao vivo aqui no Jornal da Inglaterra. Acabou há pouco a audiência pública aqui em Presidente Prudente. Eu tenho um convidado para falar dessa audiência pública que todo mundo conhece bem. Deputado Itapar Borges. A gente sempre fala deputado, mas hoje ele é secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Dizíamos aqui na audiência pública do momento histórico, o quanto o pontal do Paranapanema representa o oeste paulista e para esse desenvolvimento econômico, principalmente nesse momento de pandemia, né, Itamar? Com certeza. Eu acho que o pontal 2030, ele vai possibilitar essa retomada, logo no pós-pandemia, de um desenvolvimento organizado, integrado regionalmente, onde os municípios se conversam e tomam decisões coletivas. Vai não só economizar recursos, como dar recursos para mais ações e o governo está se fazendo presente por todas as secretarias. Tanto a desenvolvimento regional, justiça e cidadania, agricultura, saúde. Anunciou hoje aqui o Lúcio Montoro, 25 milhões de investimentos, 12 milhões de anual de custeio. Uma conquista histórica do pontal reivindica há tanto tempo o Lúcio Montoro, além de casas, além de tantos outros investimentos importantes. E a Secretaria da Agricultura, onde eu respondo hoje licenciado do mandato de deputado, tem uma presença muito forte no pontal. Tanto na questão, em parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania, que é a regularização fundiária. Já tivemos no passado uma regularização possibilitada para adesão de até 15 módulos, rural. E agora nós estamos buscando um decreto que o governador lançará em breve para as propriedades acima de 15 módulos rurais. A reivindicação antiga do pontal do Paranapanema. E hoje o governador fez mais um ato histórico. O ITESP foi fundado em 1999, 22 anos atrás. E há 22 anos, os assentados sonham, reivindicam, esperam o título da sua propriedade. A escritura, e não tinha. O governador mandou a lei para a Assembleia. Então, logo a Assembleia aprove, nós teremos então a possibilidade desses, que não tinham o título, de receber agora o título. Receber a escritura, a propriedade definitiva para poder, aqueles que têm mais de 10 anos no assentamento, ter então outras possibilidades de crescimento e investimento. É claro, os programas da Secretaria, Corredor Sanitário, regularização ambiental, rotas rurais, agrolegal, segurança no campo, são alguns dos temas que nós estaremos trabalhando aqui no pontal e, é claro, em todo o estado de São Paulo. Muito obrigada, meu secretário Itamar Bosch, que tem uma agenda cheia agora à tarde também aqui na região. Só lembrando, o aglomerado urbano de Presidente Prudente terá 32 cidades aqui no Oeste Paulista. Eu volto com vocês aí no estúdio, bom final de jornal. Muito obrigado, Júlio, obrigado ao deputado Itamar Bosch, obrigado por participar aqui com a gente. Importante essa notícia vindo lá de Presidente Prudente, né? Fica atento porque é uma modificação aí na questão da gestão do estado de São Paulo.